Eu disse-lhe olá e ela respondeu-me... Obrigado. Thank you, thank you. Obrigado. Porque ninguém lhe diz olá, mano, às vezes. E ela agradece por essa cena. Olha... Ah, ok, ok. Já por si, já por si. Ias lá? À Luciana? À Luciana, se ela fosse solteira, por que não? Então, uma boa.